Para acompanhar uma reportagem que a gente preparou sobre o Dia Nacional de Combate ao Fumo, um alerta que é sempre muito importante. Vamos ver. Vamos lá. Se a gente soubesse o quanto mal faz o cigarro para a saúde da gente, a gente não tinha nem colocado isso na boca a primeira vez, entendeu? Foi por influência dos amigos que Caio começou a fumar com 19 anos. Na época, o cigarro era considerado uma coisa bacana. Foram 20 anos até conseguir se livrar do vício. E a diferença o mecânico sentiu de imediato. Mudou bastante. Mudei, agora fica mais meio energético. Tem mais disposição, sabe? Dá mais disposição. O sono muda também. Quem para de fumar também reduz e muito os riscos de ter doenças sérias, como câncer nos pulmões, na boca, laringe, enfisema pulmonar, bronquite crônica. Largar o cigarro também significa diminuir os riscos de ter um infarto, um AVC, popularmente conhecido como derrame. Quer mais um motivo para parar? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo mata 7 milhões de pessoas todos os anos. O cigarro tem um efeito maléfico para todo o nosso organismo. Ele causa várias doenças e o pulmão é uma delas. A mortalidade é alta e o custo para tratamento dessas coisas também é muito alto. O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. É um problema de saúde pública. Tanto que há mais de 30 anos foi estabelecido no Brasil o Dia Nacional de Combate ao Fumo para conscientizar a população sobre os males que o tabaco provoca. E tem bons resultados. Dados da OMS mostram que nos últimos 10 anos o número de fumantes no país caiu quase 34%. Em 2015, que nós temos os dados mais concretos, tivemos 156 mil mortes causadas pelo cigarro. E não é só a questão da morte. É a incapacitação, perda de dias de trabalho, diminuição da qualidade de vida, os gastos astronômicos que isso leva ao sistema de saúde, tanto o privado como o público. Para quem tem interesse em parar, existe no município um programa que é totalmente gratuito. Segundo a coordenadora, são montados grupos nas unidades básicas de saúde, com encontros semanais e depois sessões de manutenção. E antes de começar, cada fumante passa por uma avaliação. É avaliado o grau de dependência à nicotina. Então, é aplicado um questionário e se avalia isso. Dependendo do grau de dependência, essa pessoa vai ter indicação ou não de um apoio medicamentoso. No ano passado, 535 pessoas compareceram às reuniões iniciais do programa de combate ao fumo. Mas apenas 242 concluíram o tratamento. Para quem teve alguma recaída e voltou a fumar no meio do caminho, é bom saber que sempre dá para tentar mais uma vez. Tem os períodos de recaída que a pessoa volta a fumar. E a gente nota que as pessoas ficam com vergonha, não querem voltar para o grupo, admitir, se sentem, ai, fracassei. E a gente, até a oportunidade, a gente está informando, olha, voltem. Voltem porque a equipe vai estar para apoiar, vai estar para acolher. Lembra do Caio? Ele é um exemplo de que a persistência com o apoio profissional dá certo. Foi com a ajuda do programa municipal que ele finalmente abandonou o cigarro. A gente não nasceu com isso na boca, entendeu? Você não nasceu com aquilo. Então, você tem que tirar aquilo da tua vida. O que te faz mal, você tem que tirar. Se você se interessou por esse programa, para parar de fumar, tá? Você pode ligar para a Secretaria da Saúde de Londrina. Está aí na tela, 3372-9434. Infelizmente, a procura tem sido baixa, tá? Gente, o estrago no corpo é realmente muito grande, tá?